No episódio de hoje, esse esqueleto é bem grande. O corpo de um jovem encontrado com o crânio esmagado. Teria ele sido um monge assassinado enquanto tentava converter pagãos ao cristianismo? Esse golpe deve ter deixado as vísceras expostas. Teria que ser um homem muito forte para conseguir enfiar a espada até o fim. Ou um guerreiro que morreu prematuramente durante uma batalha. Quer dizer que esse local tranquilo foi palco do confronto entre dois homens? Era uma luta desesperada. Homem a homem. Até a morte. Para resolver esse mistério, Scott Moore viajará até a costa norte da Inglaterra, onde irá investigar o corpo enterrado em um antigo castelo. Eu me chamo Scott Moore. Sou obcecado por arqueologia. Investigo a vida de povos antigos examinando ossos e corpos. Minhas investigações me levam a sítios arqueológicos em lugares remotos e perigosos, espalhados pelo mundo. Sempre em busca dos casos mais recentes e desconhecidos. Há dificuldade em desvendá-los? As vítimas têm milhares de anos de idade. Mistérios revelados. O condado inglês de Northumberland fica na fronteira com a Escócia, na costa norte do Reino Unido. Séculos atrás, era possível chegar aqui viajando em navios vikings pelo Mar do Norte. Hoje, a maioria chega de trem. Acabo de chegar a Northumberland e vim aqui investigar uma grande descoberta feita recentemente. Um antigo cemitério foi descoberto numa escavação do lado de fora de um dos maiores castelos da Inglaterra. Todos os corpos encontrados guardam um segredo, mas um deles se destacou para mim. O corpo de um jovem com a cabeça copiada. Quem teria sido esse homem e como ele morreu? Por que morreu tão jovem? Estou aqui para descobrir. Charlie, um fazendeiro local, tem sido guia do local dentro do condado de Northumberland. Você me levaria até o castelo Bamberg? Ele fica bem na costa do Mar do Norte. Eu te levo para qualquer lugar. Qualquer lugar? Vamos para um pub, então. O condado de Northumberland, na Inglaterra, é repleto de fatos históricos incríveis. Ele possui mais castelos e campos de batalha do que qualquer outro condado no país. Ele funcionava como posto avançado do Império Romano, mas ao norte. Os arqueólogos encontraram aqui uma construção de 7.500 a.C., considerada a casa mais antiga da Inglaterra. Mexendo com a terra com tanta frequência, o senhor já encontrou algum artefato histórico, alguma coisa da Idade Média? Bom, de vez em quando as pessoas encontram moedas e pontas de flechas. E corpos enterrados, túmulos, cavaleiros antigos, alguma coisa do tipo? Não, não, não. Nada disso. Se achassem, seriam provavelmente corpos de ovelhas. Ovelhas? Não é bem isso que eu estou procurando. Os arqueólogos estão escavando um cemitério da Idade Média no castelo. E há um corpo em particular, um jovem com a cabeça golpeada. Tenho certeza de que ele não morreu dormindo, e eu vou descobrir como aconteceu. Esse aqui é o castelo? É, sim, é ele. Espero que encontre o que está procurando. Eu também. Castelo de Bamberg. Agora preciso encontrar o lugar das escavações. Vamos nessa. O forte de Bamberg foi originalmente construído no século V d.C., mas os vikings o destruíram no ano de 993. Quando os normandos vindos da França conquistaram a Inglaterra no século XI, eles construíram um novo castelo. E boa parte dele ainda está preservada. Estou aqui na costa noroeste da Inglaterra, numa área chamada hoje de Northumberland. E dando uma volta por esta área, nós podemos ver muitas vilas de pescadores e comunidades rurais curiosas. Mas há 1.400 anos, este lugar, juntamente com o castelo de Bamberg, era o centro mais influente e poderoso do reino inglês. As ilhas britânicas foram separadas e governadas por vários reis diferentes, que sempre competiram por poder. Muitos deles eram pagãos, mas alguns se converteram para a nova religião, o cristianismo. Roma mandava padres para tentarem converter os moradores do norte da Inglaterra, mas sem muito sucesso. Mas no século VII, a estabilidade do cristianismo veio com o reinado de Oswald. Apesar de ter nascido pagão, assim que se converteu ao cristianismo, o rei Oswald não poupou esforços, nem sangue, para trazer a nova religião ao mundo pagão de Northumberland. Durante este tempo, quando o cristianismo começava a fazer parte do mundo, esta era uma região onde havia guerra e derramamento de sangue, por conta das novas crenças. O arqueólogo Phil Wood faz escavações em Bamberg há quase 10 anos. Phil! Olá! Ai, nossa! O que você tem aqui? Achamos que seja o esqueleto de uma mulher. E como pode ver, ela foi enterrada de costas, com os braços para o lado. Nossa, olhem isso! Estamos em cima de um cemitério? Sim, isso é parte de um enorme cemitério. Pelo que já escavamos, sabemos que há centenas deles aqui. E todos eles estão ligados ao castelo? Nós temos as análises de radiocarbono e os artefatos. Das análises dos esqueletos, juntamente com os testes de radiocarbono, achamos que eles têm a ver com a fortaleza real de Bamberg, ou seja, dos séculos 7 e 8. Por volta do reinado de Oswald, 633 d.C. Essas pessoas podem ter vivido no castelo, que era o centro dos acontecimentos da região, não é mesmo? Exato, é só uma vila agora, mas antigamente era muito influente. E eles podem até ter sido as pessoas que o transformaram em um lugar tão importante. Mas este não é o corpo que vim ver. Quero ver o homem com o crânio esmagado. Onde ele está? Ele está bem ali. Nossa, olhem isso! Isso não é uma mulher adulta, é um cara enorme. Sério mesmo. É imenso. Ele foi enterrado com seus braços postos da mesma forma que aquele esqueleto feminino. Qual a altura dele? Ele tem 1,80m. 1,80m? É bem grande para aquela época. A média era provavelmente de 1,70m naquele tempo. E isso para quem tivesse uma alimentação boa. Naquele tempo, havia duas classes de pessoas que tinham uma alimentação muito boa durante toda a sua vida. A primeira seria a aristocracia e a outra o clero. Eu entendo. Quer dizer que um esqueleto saudável é indício de um membro da aristocracia ou do monastério. Basicamente, os dois caminhos para ser rico e poderoso na Idade Média. Aham. E quantos anos ele tinha? Parece que as epífises dos ossos mais longos estão todas bem fundidas, mas a clavícula não está muito clara. Temos um dado que neste caso determina bem a idade dele, que é a parte superior da pélvis, aqui e aqui. Certo. Ela está fundida, mas... Sim, mas não está completa ainda. Então, ele teria entre 25 e 30 anos. Uhum. Eu queria dar uma olhada no crânio esmagado. Houve algum tipo de trauma decorrente de pancada? Será que isso foi a causa de sua morte? É possível que sim. Bom, dá para começar a ver o mistério se formando aqui. Um cara saudável, alto e grande morreu prematuramente com o crânio esmagado. Será que ele pertencia à aristocracia ou era um monge? Há a possibilidade de ele ter sido um tipo de guerreiro? Se ele realmente pertenceu à aristocracia, parte de sua vida seria dedicada a ser um soldado do rei. Ele deve ter ido para a guerra uma ou duas vezes enquanto estava vivo. Minha nossa, esse cara não era fraco. Esta era uma época muito violenta e instável, com cristãos recém-convertidos lutando pelas almas dos que ainda eram pagãos. Se este homem era um monge buscando converter as pessoas ao cristianismo, ele pode ter sido atacado por aqueles que defendiam as tradições. Se era um aristocrata, pode ter lutado em guerras. Mas ele teria lutado contra ou a favor de Oswald? E qual teria sido a causa de sua morte tão prematura? Scott Moore viajou até o antigo castelo de Bamberg, na costa do Mar do Norte, na Inglaterra, para investigar a morte de um homem ainda jovem. Nossa, esse esqueleto é bem grande. Um homem bastante alto para a sua época, encontrado com o crânio violentamente esmagado. Teria sido esta a causa de sua morte? Seria ele um monge que tentava converter pagãos ao cristianismo? Ou um guerreiro formidável morto cruelmente em uma batalha entre pagãos e cristãos? O primeiro passo para solucionar este mistério é trabalhar juntamente com a osteóloga Sarah Groves para retirar da terra os ossos da vítima. Sarah, vocês às vezes dão nomes para os indivíduos encontrados? Já tivemos muitos Oswalds, muitos Alfreds... Alfred, claro. Esse cara é tão grande que me soa como o Rodgar, que significa a lança famosa. Eu gosto. Rodgar. Minha nossa. Rodgar teria sido uma fortaleza nos campos de batalha. Com certeza ele era bastante ativo, grande e forte. E eu não ia querer enfrentá-lo em um combate. Rodgar. Qual era a média de expectativa de vida da população nessa época? Já encontramos pessoas com 60 anos. Sério mesmo? É. Quer dizer que não é normal encontrar pessoas que tenham morrido com essa idade? Não. Então Rodgar deveria ter vivido bem mais. Mas alguma coisa lhe tirou a vida antes do tempo, e esse corpo pode ter as respostas que precisamos. Só saber depois que levarmos os ossos para o laboratório e analisá-los. E aí poderemos dizer se há outros tipos de trauma além do crânio esmagado, como marcas de cortes, de facadas, ossos quebrados, algo mais que possa indicar como ele morreu. Com certeza. É imenso. Parece o osso de um dinossauro. Logo que Sarah termina de preparar os ossos de Rodgar para a remoção, uma possibilidade intrigante fica mais evidente. Será que Rodgar foi um monge? Seus ossos indicam uma pessoa com uma dieta saudável, e naquela época, somente pessoas da aristocracia e do monastério se alimentavam bem. Um monastério em Lindisfarne, a oito quilômetros do castelo de Bamberg, pode ter as respostas. Estou no percurso chamado de Caminho dos Peregrinos, que é, na verdade, uma planície de maré, que conecta o país à Ilha Santa, e é aqui, que não muito distante de Bamberg, que o primeiro monastério inglês foi construído. Este é literalmente o berço do cristianismo nessa parte do mundo. E este monastério foi construído durante o reinado de Oswald, e se Rodgar tivesse vivido durante esse tempo como um monge, ele poderia ter vivido aqui. Quando Oswald chegou ao poder, ele ofereceu esta ilha à igreja. Era daqui que os monges saíam em missão para converter os moradores do interior ao cristianismo. Será que Rodgar foi um desses missionários corajosos? Uma historiadora anglo-saxônica, Per Sajinton, é uma estudiosa da vida dos monges. O trabalho deles era muito, muito difícil, e eles não estavam sempre protegidos, porque nem sempre eles ficavam reclusos dentro do monastério. Eles viajavam por todos os cantos de Nortâmbria. Ser um monge em um lugar como esse, cercado por pagãos em uma época tão conflitante, devia ser perigoso ser um monge, não? Deve ter sido uma época muito perigosa para se tornar um monge. Eram vítimas constantes de assaltos e violência por parte dos moradores. Mas se Rodgar foi um monge, qual a probabilidade de ele ter vivido sua vida inteira aqui e ter sido enterrado em Bamberg? Eu diria que é muito pouco provável, porque o monastério tinha o seu próprio cemitério. Mas e se ele participasse das missões dentro do país, convertendo os pagãos? Ele não poderia ter sido enterrado ao lado do castelo? Se soubesse que ele era um irmão desta comunidade, eles o teriam trazido para cá e enterrado aqui. Faz muito sentido. Não teria por que ele ser enterrado em Bamberg, mas se você encontrou um túmulo em Bamberg, ele deve ter sido um senhor feudal ou um nobre. Certo, certo. Ele pode ter sido alguém muito próximo ao rei do seu círculo de amizades. Isso, exatamente. Está claro que Rodgar não foi um monge. Os monges eram enterrados aqui mesmo quando faleciam em um lugar distante. Se Rodgar foi um jovem aristocrata, ele deve ter participado de batalhas. E tal fato pode explicar como um jovem tão robusto morreu com o crânio esmagado. E por ser um aristocrata, não significa que ele era cristão. Quando Oswald conquistou seu reinado, Rodgar poderia pertencer ao lado perdedor. O castelo de Bamberg pode fornecer um panorama da vida e da morte de Rodgar. Graham Young é diretor de arqueologia do projeto Bamberg. Nós encontramos o corpo de um jovem que viveu e morreu provavelmente no século VII. O que acontecia nesse castelo, nesse período de transição? Bom, ele era uma fortaleza e uma das razões disso é sua posição geográfica. Nós estamos num platô de rochas aqui. Ele fica a dezenas de metros do solo e tem por volta de 300 metros de comprimento por 70 de largura. É um tamanho muito bom para abrigar várias construções. É, e eles construíram. Sim, construíram mesmo. Mas claro, não chega a ser grande demais para a defesa do perímetro. É uma localização perfeita. Sim, perfeita. E com a terra de um lado e o mar do outro, você tem o melhor dos dois mundos. Eles tinham os recursos marítimos e tinham acesso à área rural altamente produtiva. A parte externa dos muros, a vila, ficaria bem aqui, correto? É, a igreja é um dos pontos principais que nós conhecemos. A igreja foi fundada pelo rei Oswald e pelo bispo Aiden. Por isso, achamos que a vila ficava mais ou menos por ali. E teria sido uma comunidade até grande. É uma fortaleza em forma de palácio feita aqui nas rochas, que deve ter exigido bastante gente para fazê-la funcionar. Então as pessoas que eram moradoras da vila provavelmente eram enterradas no cemitério ao redor da igreja. Isso é quase certo. Seria normal vê-los enterrados aqui. O simples fato de Rottgar ter sido enterrado dentro da propriedade do castelo indica que ele deveria ter um certo status. Sim, os indicadores arqueológicos dos corpos encontrados e a forma como eles foram dispostos aqui sugerem que este era um cemitério para pessoas com um certo status. E os moradores mais simples teriam seu próprio cemitério. Acho esse ponto muito importante. Isso me faz acreditar ainda mais que ele era um guerreiro a serviço do rei e da indústria que devia existir dentro do castelo e que fabricava os produtos de alto valor como armas, armaduras e as joias. Eu também acho. Na parte mais oeste do castelo que fica logo atrás de onde estamos agora nós encontramos algumas evidências de ferragens e dos resquícios que essa prática deixou para trás. Entendo coisas como fagulhas que saíam das marteladas e acabavam sendo absorvidas pelo solo. Muitas partes sobram quando se trabalha com metais. Dá para coletar quantidades imensas de material deixado o que reforça a ideia de que havia sim uma indústria aqui. Então aqui eles faziam as espadas e armaduras que o rei dava aos seus guerreiros para protegê-los como se fosse um contrato social. Exato. Essas pessoas eram muito importantes naquela época. Elas mantinham a sociedade unida e por isso não me surpreende que tenham sido abrigadas aqui. O rei e o seu secto tinham interesse em manter esses homens relativamente próximos a eles. E impedindo que outros tivessem acesso a eles. Exatamente. Como um guerreiro, Rottger teria lutado até a morte pelo rei e sua causa. E seu crânio pode conter pistas para explicar melhor como isso aconteceu. É um trauma bastante grande e é difícil até imaginar como ele era antes. Você conseguiu identificar algo mais no crânio que não conseguimos ver antes? Ele parece ter uma quantidade enorme de cálculo, principalmente nos dentes da frente. Nossa, sério? Cálculos é um outro termo animal para o que nós chamamos de tártaro. E isso pode estar relacionado a uma dieta rica em carne. Carne? Isso. Mas carne seria um item alimentício de pessoas com alto status social. Exato. Isso indicaria uma pessoa com bom status social. E parece que ele tem um monte de cáris também bem aqui. É, sim. Tem uma no primeiro molar aqui e outra neste pré-molar aqui. O que indica que ele tinha acesso a algum tipo de farinha rica em amido ou a alimentos doces como frutas e mel. Ah, claro. Ele parece ter tido acesso a vários tipos de comida. Isso provavelmente confirma a ideia de que ele era um membro de status social, talvez ligado à realeza. E sobre o trauma no crânio? Todas essas fraturas, e examinando-o fora do solo agora, eu não diria que isso foi causado por uma pancada. Não parecem ser perimortem. Eu acho que foram causados pelo peso do solo. Essas fraturas parecem que foram causadas depois que ele morreu. Então, não teria morrido com um golpe na cabeça. Agora, o próximo passo é levar um dos molares para a análise de estroncio. É, exatamente, Scott. Aqui está. Tão pequeno. O teste de estroncio é uma análise química que consegue determinar onde um indivíduo viveu durante sua existência. Com sorte, esse pequeno dente vai nos ajudar a solucionar esse mistério. A seguir. Era uma luta desesperada. Homem é homem. Até a morte. Teria que ser um homem muito forte para conseguir movimentar uma espada dessa forma. No antigo castelo de Danburg, na costa norte da Inglaterra, Scott Moore está investigando a morte de um homem ainda jovem, Rottiger, que pode ter morrido após uma violenta batalha entre cristãos e pagãos. Ele deve ter sido um senhor feudalmo nobre. Se Rottiger foi um aristocrata, ele teria lutado em defesa do castelo. Mas que rei ele estaria defendendo? Durante a Idade das Trevas, esta fortaleza foi o centro do poder de toda uma região. E não é difícil imaginar o porquê ela foi construída no topo de um rochedo. É imensa e quase impenetrável. Mas as batalhas que aconteciam do lado de fora desses muros é que definiam quem iria governar Bamberg. Se os arqueólogos conseguirem identificar de onde Rottiger era, talvez consigam definir de que lado ele estava. O gerente de laboratório, Jeff Nowell, irá fazer testes químicos para analisar os dentes de Rottiger. Vamos usar um procedimento chamado espectromia de massa de setor magnético, com plasma indutivamente acoplado e multicoletor por ablação a laser. Consegue dizer duas vezes? Claro. O importante aqui é que o laser vai evaporar ou ionizar uma pequena camada do esmalte do dente de Rottiger bem na superfície. Veja bem, há uma fonte que chega a 10 mil graus Celsius e todas as partículas daquela parte do dente são ionizadas e levadas para um espectrômetro de massa. E o espectrômetro irá analisar os gases produzidos pela evaporação do esmalte e determinar a quantidade de isótopos de estroncio. Exatamente. A ideia aqui é a seguinte. O alimento que foi cultivado em uma certa área geológica absorve o estroncio e este penetra nos dentes de um indivíduo como Rottiger. Se ele tiver vivido no castelo de Bamberg, os isótopos de estroncio nos seus dentes vão combinar com aqueles encontrados no solo. É só colocá-lo aqui e em 5 minutos tudo estará pronto. 5 minutos? É, bem rápido. Certo. Vamos esquentar o nosso garoto aqui e pegar os resultados. Já coloquei o laser na posição inicial. Vamos ver um raio de luz daqui a pouco bem aqui, ó. Inacreditável. Dá pra vê-lo atirando o laser. E se olhar na tela aqui, verão sinais que estão saindo do espectrômetro de massa. E se olhar os resultados, já dá pra ver até que alguns números estão surgindo. é gratificação instantânea. Muito bom. A análise já está pronta. Os dados mostram que nosso indivíduo teria vivido em algum lugar por aqui. Em algum lugar nessa região aqui, ó. É possível que ele seja uma dessas pessoas que vieram de longe. Eu sei que esses resultados são preliminares, mas nós sabemos que Oswald foi exilado na Escócia, mas ele voltou e chegou lutando e guerreando. É possível que ele tenha trazido consigo Rodgar e outros guerreiros da Escócia? É, é, sim. É bem possível, sim, mas precisamos do resto dos dados para afirmar com toda certeza. A composição do isótopo de Estrôncio que encontramos é compatível com a população mais distante em Bamberg, o que indica que é possível que Rodgar tenha vindo de outro lugar, talvez da Escócia, sendo trazido por Oswald para servir ao seu exército como soldado. Inacreditável. As evidências agora apontam que Rodgar não era de Bamberg, mas sim da Escócia. E este é um fato importante, porque Oswald ficou exilado na Escócia antes de retornar e tomar o trono de Cadwallan, rei pagão que governava Northumberland. Rodgar pode ter sido um pagão também, mas se ele veio da Escócia, não estaria do lado de Cadwallan. Viajei 80 quilômetros do castelo de Bamberg até Heavenfield, o palco de uma das maiores vitórias de Oswald contra os pagãos, depois do seu exílio. É possível que ele tenha trazido Rodgar, um guerreiro já experiente, para este lugar. É possível até que Rodgar tenha sido um mercenário escocês, um pagão que recebia dinheiro para trabalhar para Oswald. Por isso, pedi para o arqueólogo Tony Pollard me encontrar aqui para discutir que tipo de experiências Rodgar teria vivido em batalhas. Foi aqui em Heavenfield que Oswald tomou a coroa de Northumbria. Vamos supor que Rodgar tenha sido um guerreiro nessa época. Como teria sido essa batalha? O que ele teria vivido? Primeiro, um dos procedimentos mais comuns seria o muro de escudos. Cada homem fica um do lado do outro com seus escudos entrelaçados, formando uma espécie de muro. Um dos lados avançava e formava-se um muro em V, e dessa maneira eles poderiam atacar o seu oponente. E quando o muro era invadido, eles se desfaziam e a luta se tornava pessoal. Era uma luta desesperada, homem a homem. Eles lutavam até a morte. Quais seriam as armas usadas por Rodgar? Bom, ele provavelmente estaria usando um escudo arredondado. e a arma preferida da época eram as lanças. A lança é uma arma muito boa à distância, mas quanto mais perto o nilingo está, mais difícil ficar o manejo. Fica assim. Mas eles a seguravam assim, como estou tentando fazer, e ambos teríamos os nossos escudos virados um para o outro. Eu tentaria te alcançar por detrás do seu escudo, fora as armaduras que estaríamos usando. E se seu posto no exército fosse alto, você teria uma camisa de proteção feita de correntes. Você também teria um capacete, suas pernas estariam protegidas, você estaria muito bem coberto. Mas haveria várias. E eu tentaria alcançá-las por aqui, ou por ali. Exato. Eu tentaria fazer buracos na sua armadura, e sem esquecer que se você tivesse uma espada, o alcance seria ainda maior. E você tentaria chegar mais perto ainda de mim. É um negócio muito, muito arriscado. Quer dizer que dois mil homens se combateram nesse cenário impressionante e transformaram esse lindo pasto em um campo sangrento. Não foi algo muito bonito de se ver. não havia misericórdia depois da guerra. Acabariam com a vida dele, com certeza. Mas Oswald foi um dos poucos líderes cristãos da época. Foi. Até mesmo muitos dos seus soldados como Rodgar ainda eram pagãos. Exatamente. Não foi só uma vitória pessoal, mas a vitória do cristianismo nessa parte da Inglaterra. Exato. Porque esses homens prometeram que se vencessem, eles se converteriam ao cristianismo. E esse foi o começo do cristianismo em Northumberland. Bom, Tony, este cemitério data de depois da batalha que ocorreu aqui, mas a pergunta é o que era feito com os soldados que morreram nesse campo de batalha? Eu acho que muitos deles foram enterrados exatamente onde caíram. Ninguém queria ficar carregando um monte de corpos por longas distâncias. Mas Rodgar foi enterrado a 80 quilômetros em Bamber. Então ele não morreu aqui nessa batalha? Acho que não. Não acredito que eles o teriam carregado até lá. Talvez este tenha sido um momento crucial na vida de Rodgar, o momento em que ele se converteu ao cristianismo e ganhou o privilégio de ser enterrado no cemitério nas áreas do castelo. Exatamente. O lugar mais provável para um soldado de Northumbria estar seria na batalha de Ravenfield. Foi um momento muito, muito importante na história. Então ele sobreviveu a essa batalha e viveu para continuar lutando pelo seu rei, seu país e seu deus. Mas Rodgar foi um guerreiro formidável e sobreviveu à batalha de Ravenfield. Por que ele teria morrido tão jovem e acabou enterrado no castelo de Bamberg? No antigo castelo de Bamberg, no norte da Inglaterra, Scott Moore está investigando a morte de um jovem chamado Rodgar. Provavelmente escocês, ele pode ter se unido ao exército de Oswald durante seu exílio. Juntos, eles venceram os pagãos na batalha de Ravenfield. Muitos deles foram enterrados exatamente onde caíram. Mas Rodgar foi enterrado em Bamberg, a 80 quilômetros de Ravenfield, o que indica que ele não teria morrido no campo de batalha. Mas como esse homem robusto e aparentemente saudável teria morrido tão jovem? Um fato está claro. As batalhas homem a homem naquela época eram brutais. Scott se encontra com Sarah Groves dentro do castelo para examinar dois esqueletos que mostram os sinais das lutas medievais. Ambos os esqueletos estão incompletos, mas guardam muitas informações importantes. Temos aqui um jovem com idade entre 18 e 24 anos e outro homem bem mais velho por volta dos 60. Vamos dar uma olhada no mais velho primeiro. Ele tem um ferimento totalmente curado no crânio. Dá para ver aqui. bem em cima da cabeça, próximo à testa. Ah, bem aqui dá para ver onde o osso recalcificou e cresceu de novo. Mas ele não morreu por causa desse ferimento. Isso aconteceu quando ele era jovem. Ele viveu bastante tempo depois. Você tem outro esqueleto aqui. Esse aqui era mais jovem que Rodgar quando morreu. Era. Este jovem tem um ferimento de arma daqui até a altura da sua mão no lado esquerdo do corpo. Olha o ombro esquerdo. Foi uma arma bastante afiada que cortou seu ombro esquerdo. Não vemos nenhum sinal de calcificação. Foi um golpe só cortando tudo. Isso. Deve ter sido um ferimento fatal. É possível que essa parte tenha ficado pendurada logo após o golpe. Grande parte do músculo deve ter ficado solta. A maior parte do braço deve ter ficado comprometida na área do ombro. Depois chegou às costelas. Mais uma vez vemos cortes bem feitos, bem definidos. e aqui na pélvis também quase dilacerada. Mais um golpe bem na pélvis. Minha nossa. Esse golpe deve ter deixado as vísceras expostas. Vai de um canto ao outro. Desse jeito. Bem nos órgãos? É. O golpe parou ou continuou cortando? Há um outro bem aqui no fim do fêmur distal. Nossa, é mesmo. Bem no joelho. De ponta a ponta no fêmur. Foi um golpe só. Isso só pode ser um machado bem grande ou uma espada. Uma espada. Uma lança não. Uma lança não causaria esse estrago todo. Teria de ser uma espada. Se ele estivesse olhando para o inimigo, a espada talvez tenha penetrado pelo seu braço. Está aqui. Até as costelas. Depois a pélvis e passado pelo joelho. Um pouco mais tarde, na sala do rei no castelo de Bamberg, Sarah Groves organiza os restos mortais de Rottigar para que um exame mais detalhado possa ser feito. Muito bem. É. Eu acho que isso é tudo. Meu Deus. Esse cara era imenso. Ele era bem grande mesmo. Bem robusto. Principalmente agora que seu crânio está todo limpo. as inserções musculares são todas bem grandes. Eu estava muito interessado nesse fator porque essas inserções nos indicam o quanto a pessoa era musculosa. Obviamente, esse cara tinha o físico de um guerreiro muito forte. É, exatamente. E se olhar aqui, vai ver que o lado direito é muito mais desenvolvido que o esquerdo. O esquerdo é grande, mas o direito é imenso. Eu tirei as medidas dos úmeros e o lado direito tem dois milímetros de diferença em relação ao lado esquerdo. Dois milímetros não parecem muito, mas é uma enorme diferença aqui. Ele era com certeza destro. Eu diria que sim. Nossa, olha só isso. Que braço grande. Ninguém ia querer ficar no caminho dele quando ele estivesse manejando uma espada. Outro ponto interessante que está presente nele e que também está ligado à atividade é o chamado nódulo de humor. Quase todas as vértebras têm esses pequenos sulcos. Que surgem da pressão? Isso, de um impacto muito forte, de carregar muito peso. Isso indica que ele ainda estava bastante ativo quando morreu. É possível que isso tenha sido causado pelo peso das armaduras e seu uso frequente? É possível. Essas marcas, então, são típicas de guerreiros que viveram e lutaram durante a Idade das Trevas. Mas qual teria sido a causa de sua morte? Eu adoraria saber. Há sinais de alguma doença ou patologia na área da tíbia, por exemplo? Nada que eu tenha percebido. Então ele não morreu de nenhuma doença que teria se manifestado nos ossos. Mas e quanto a traumas? Nós já sabemos que o crânio foi partido depois que ele morreu. Há evidências de outros tipos de trauma como os que vimos naquele jovem hoje pela manhã? Alguma costela quebrada, ossos quebrados, algo do tipo? Algo que possa indicar que ele tenha morrido de forma violenta? Não parece haver nenhum indício de trauma, mas há diversos ferimentos que não deixam marca alguma nos ossos. Ah, claro. Com certeza ele morreu de alguma coisa que não deixou nenhuma marca no esqueleto. Os arqueólogos não conseguiram descobrir ao certo o que teria matado Rottigar. Mas novas revelações podem ajudar a desvendar o que teria acontecido com ele há 1.400 anos no castelo de Bamberg. No antigo castelo de Bamberg, no norte da Inglaterra, Scott Moore está investigando a morte de um jovem chamado Rottigar. Ele pode ter sido um guerreiro a serviço do rei. E apesar de nenhuma evidência ter sido encontrada nos ossos de Rottigar, há diversos ferimentos que não deixam marca alguma nos ossos. Estar a serviço do rei Oswald naquela época era algo bastante arriscado. Estou chegando cada vez mais perto de encontrar a solução para este mistério. Eu sei que ele morreu jovem, mas estou cada vez mais certo que ele morreu servindo ao rei. Mas como ele morreu eu ainda não tenho certeza. Por isso, chamei um especialista em armas e um policial de Newcastle para me ajudarem a entender como isso pode ter acontecido. Essas são as reconstruções detalhadas das armas anglo-saxônicas. Estão sim. Eu estou investigando a morte de um homem que viveu e foi enterrado no castelo de Bamberg. Eu já dei uma olhada em alguns dos ossos e o problema é que não encontramos nenhum sinal de trauma. Então quero ver se consigo provar ou demonstrar que alguém pode ser morto com uma arma como essa e não ter marca nos ossos. Vamos pegar esse machado. Nossa, eu acho que ele já diz tudo, não é? É uma arma para soldados a pé. É boa e afiada. Isso aqui seria uma arma típica de um soldado daquele tempo? É, muito provavelmente. Aqui, por exemplo. Essa aqui deve machucar, hein? É, machuca qualquer um. É, essa foi boa. Foi um excelente golpe. Foi o melhor. Não é um golpe só. Deve causar um enorme estrago. Entra no tecido muscular por entre as costelas e perfura o pulmão. Forte. Forte. É isso aí. Deve doer muito, cara. Eu acho que deve haver vários tipos de ferimentos que não deixam vestígios nos ossos. Eu tenho aqui comigo dois tipos de adagas que servem para cortar. Cortar os ombros ou então... Cortar o ombro da pessoa. Exatamente. E pode ser usada para esfaquear alguém também. Poderia. Poderia. Exato. Certo. Um guerreiro pagão. Isso mesmo. Belo golpe. É. Muito melhor que tentar cortar alguém de ponta a ponta. Exatamente. É, mais para esfaquear. Serve para esfaquear. Até daria para esfaqueá-lo sem tocar nenhum de seus ossos. Mas um cara grande como o Rottgar jamais deixaria você se aproximar dele e da sua espada. Posso tentar manejar essa lança aqui? Certo. Para mim, essa aqui é a melhor arma se eu quisesse furar alguém com muita força. Mas não dá para ter a mesma qualidade no manuseio quando se está muito próximo do inimigo como se tem com as adagas. Mas à distância dá para eliminar alguém antes que ele chegue perto. Só chega mais perto se for necessário. É sempre um risco. E vai atacando. Tentando perfurar o seu oponente. É, bem no peito, hein? Muito bom. E ela entra e perfura o corpo da pessoa até o fim. Isso. Bom. Pois é. Sem esforço nenhum. É como cortar manteiga. Eu acho que já tenho uma ideia bem formada do que aconteceria com o corpo de Rodger, dependendo da arma que foi usada para matá-lo. Se foi um machado, qualquer golpe para cima ou para baixo teria pegado sua clavícula, quebrado um osso ou deixado alguma marca de golpe. Mas uma lança ou uma dessas adagas poderia perfurar um órgão e faria um ferimento fatal. Isso. É um golpe fatal. Exato. Nenhuma marca nos ossos. E a lança me parece ser a melhor opção de arma para lidar com alguém com as características físicas de Rodger. As evidências mostraram que Rodger não morreu no campo de batalha em Heavenfield, a famosa vitória de Oswald. Mas eram tempos violentos e Rodger teve muitas outras oportunidades para provar suas habilidades como guerreiro. Os dados históricos da Idade das Trevas não são claros, mas eles mostram muito bem como era viver naquele tempo. E o fim de Rodger certamente teve muito a ver com o rei Oswald. A pergunta é, o que aconteceu com Oswald? Sabemos como foi o resultado de sua primeira batalha, mas... e a última? Nos campos de Mazer, ele lutou com o Penda, o rei da Mércia. Depois de cinco anos no poder, Oswald estava ansioso para consolidar o seu império na Inglaterra. Para isso, ele se aventurou em uma viagem por dentro do país de Gales, por entre o território pagão do rei Penda. Em um lugar chamado Mazerfield, Oswald encontrou seu oponente. Seu exército foi eliminado e os corpos deixados para que apodrecessem nos campos. Senhor, tenha misericórdia das almas do meu povo, disse Oswald ao cair. A brutalidade de Penda não poupava os corpos de seus adversários. As cabeças e os membros eram cortados e expostos, pendurados em estacas. O próprio Oswald foi morto, esquartejado e sua cabeça colocada em um poste. E onde estaria Rodger? Muito provavelmente ele não morreu junto com Oswald, porque seu corpo teria sido deixado no campo de batalha. Mas por que Rodger não estava ao lado do rei? O que teria acontecido naquele dia fatídico há 1.400 anos quando este corajoso jovem foi morto? Scott Moore veio até o antigo castelo de Bamberg, no norte da Inglaterra, para investigar a morte de um jovem que morreu prematuramente. Rodger pode ter sido um mercenário pagão contratado pelo rei Oswald para lutar por ele. Apesar de não terem sido encontradas provas definitivas de que Rodger morreu violentamente, ainda é possível que ele tenha morrido no campo de batalhas. Uma lança pode ser fatal sem necessariamente deixar marcas nos ossos. Mas se Rodger foi um guerreiro leal a serviço de Oswald, por que ele não estava presente na fatídica luta em Maserfield? Em busca de respostas, Scott se encontra novamente com o arqueólogo Graham Young no ponto mais vulnerável do castelo, um lugar chamado de O Portão de Oswald. Graham, nós sabemos que nove anos depois da batalha de Havenfield, Oswald atacou o rei pagão Penda em Gales, em um lugar chamado Maserfield. Isso. Quando ele deixou esse castelo, ele levou com ele algumas pessoas, correto? Ou seja, a rainha e a corte ainda teriam ficado aqui. Ah, com certeza. Todo esse povo ainda precisava de proteção. Com certeza. Ele teria ainda deixado os guerreiros mais jovens e os mais velhos que ele não queria que fossem para a batalha. E acho também que ele teria deixado um guerreiro de confiança tomando conta daqui. Você não deixaria um castelo nas mãos de alguém que está à beira da morte ou mesmo um adolescente. Eu acho que ele teria deixado os seus melhores homens. E Rodger poderia ter sido um desses homens. Sim, com certeza. Depois de todos esses anos, Penda teria tido a oportunidade de vencer o seu arque rival Oswald, esquartejá-lo, expor as partes de seu corpo em estacas e mostrar que ele o havia derrotado. Há a possibilidade de ele ter mandado um contingente de pessoas aqui para tomar o castelo do seu inimigo? É, isso é bem possível. Ele deve ter pensado que essa seria a hora certa para atacar. É, isso. Mas me diga o que acha disso? Oswald e seu exército principal partem daqui e vão para Gales. O contingente e a guarnição militar que ele teria deixado aqui não eram suficientes para proteger totalmente o castelo, mas eles conseguem se defender. Certo, você disse que é possível que Penda tenha mandado um grupo para invadir o castelo. Eles sabem que não podem atacar de frente, por isso eles tentam atear fogo no castelo. Exato. Certo, Grotgard estava aqui. De dentro do castelo, ele consegue ver que o exército de Penda está chegando de muito longe. Grotgard, como um bom guerreiro anglo-saxão que era, sabe que ele não pode liderar no pelotão de trás. Ele vai até o pelotão da frente e com um pequeno contingente de soldados inexperientes que Oswald deixou para trás e enfrenta o inimigo que está vindo. Grotgard nasceu pagão por volta de 610 d.C., provavelmente criado no norte, aperfeiçoando suas habilidades como guerreiro e mercenário. Ele um dia encontrou Oswald, o homem que mudaria o seu destino. Oswald, em exílio, reuniu homens iguais a ele e atacou seus inimigos pagãos no sul. Grotgard esteve com Oswald nos campos de Havenfield. Apesar de talvez ter sido um mercenário pagão, ele ainda assim lutou incansavelmente e foi no campo de batalhas que Grotgard provou o seu valor e conseguiu o seu lugar em Bambam. E como todos os guerreiros de Oswald, ele teria, por fim, se convertido às crenças cristãs. Logo após a batalha, Rotgard se tornou um homem importante, um membro poderoso do exército real e se mudou para o castelo de Bamber. Após se tornar muito bem-sucedido, ele recebeu parte da fortuna real. Mas como sabemos, aqueles que vivem pela espada morrem por ela. Assim como Oswald, a sorte de Rotgard teria chegado ao fim. Ele foi deixado para trás com um pequeno exército. para defender o castelo contra os pagãos. E foi isso que ele fez. Quando seu forte foi atacado, Rotgard liderou a batalha. Ele assumiu o comando e foi para o fronte, impedindo o avanço dos inimigos. Rotgard lutava ferozmente. mas ao fim, ele deu sua vida para defender o castelo. E apesar de todas as suas conquistas, tudo o que conseguiu, ele foi enterrado aqui, sem as honras que merecia, sem armas, sem armadura. Somente um túmulo singelo em uma túmula, cercado de pessoas no lugar que aprendeu a amar tanto. Versão brasileira Vox Mundi Vox Mundi Vox Mundi